Fala aí Negaduto, beleza? Aqui é Caio Games E hoje Negaduto, pedi a vocês desculpa, primeiramente, é porque eu não trouxe vídeo pro canal, é porque tá tendo uma construção aqui em casa e tá fazendo uma casa ali nos fundos, aí fica meio difícil de eu fazer vídeo, beleza? Eu falei que ia trazer uma gameplay do Unturned e vou trazer, só pegar esse aqui, nossa, onde que eu fui deslogar, cara? Onde que ficou mais zumbis? E eu, tipo, reiniciei meu saver, tá ligado? Aí eu quis reiniciar ele porque... Porque tava, já tinha feito um prédio, velho, eu fiz um prédio, fiz um monte de coisa lá, um monte de bagulho lá Levanta-te Aí eu fiz um monte de bagulho lá, mano, mas só que tava chato, tá ligado? Olha aqui Olha aqui Vou sair aqui e te dar umas porrada, trouxa Vem Ai, caralho Tô fudido Vai tirar mais, trouxa Deixa eu ver, aí, acho que acabou Acabou, foi bosta Como eu errei, mano? Ah, tomar banho Velho Eu tô querendo fazer outra casa, sei lá Eu acho que eu vou fazer depois, beleza? Deixa eu ver aqui Fica achar um lugar bom, mano Porque... Achar tipo um carro, tá ligado? Nossa Nossa Tá muito escuro, mano Mano, eu vou esperar ficar... Mais claro Fica de dia Aí eu volto aqui, beleza? Voltando aqui, negado Voltei aqui Eu já peguei Algumas madeiras Aí eu já fiz umas fogueirinhas Deixa eu plantar isso Tem que Pra eu não ocupar espaço E aí Mano, eu preciso achar uma... Motosserra Ficar clicando Isso é muito chato Atacar Notelift Deixa eu Jogar uns Aqui no chão Deixa eu ver aqui Cadê os outros? Aqui Oh Por que que eu tô pegando? Meu Deus Eita Ué Tá ali aqui É... Vamo... Vamo ver se tem alguma coisa ali pra nós pegar ali, tia Eu tô meio com fome Então nós vamos ter que ir lá na cidade daqui a pouco Cidade é pra lá Rapidinho Deixa eu só pegar uns remédio, ok? Porque se nós iremos lá na cidade Nós é capaz que vai morrer, né? Tô ligado Pode finir Tô, só um Tô Já peguei o jeito, mano Já peguei o jeito, doido Falei com vocês que eu já peguei o jeito Eita Peguei o jeito do jogo, mano Sou muito próximo Não gosto desses Filha da puta aqui do chão Não gosto desses caras Se tivesse dinamite, mano Vou chamar eles aí Olha aqui O bagulho que eu coloquei Olha lá Olha lá, olha lá, olha lá Olha lá, olha lá Vamo morrer o truchão Tô, morreu no mesmo lugar do outro Tô muito pro Deixa pegar uns remédio aqui Deixa eu usar o... já usar Ah, não preciso não Deixa eu usar isso aqui E aquele verde ali, eu não gosto muito dele não, cara Na moral Isso aqui é pra purificar a água lá, ó Acabou Isso mais o outro Aqui, ó Aqui, ó Gosto desse... Gosto desse... Trenzinho Que que esse baguizinho Mas depois eu pego ele Preciso nisso aqui, mano Que isso aqui dá pra fazer... É... Tem pra nato magazine, tá ligado? Bala pra nato Então eu vou pegar Pode vim Nossa, mano Oita Tu vesgão Mano, um dia eu fui um pvp Matei o cara assim de longe O cara mandou Falou assim Que eu era hack Mano E... Me quicou, ó É foda Deixa eu tirar isso aqui Deixa eu colocar o outro Mano, eu tô sem espaço Preciso do outro Do... Vou agulhar Deixa eu ver que que eu tiro Galão de busulina Não pode Porque eu tenho que calmar o carro Deixa eu ver Deixa eu ver Deixa eu ver Escada Não Isso aqui não Serrote não Isso aqui não Que eu vou precisar fazer bala pra ela Deixa eu ver Não, 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 não Eu vou colocar aqui Aqui, ó Nossa, que burrice Pronto Acabou O que é aquilo? Ah tá E aí dá pra enxergar tudo cinza, velho Não tem muito louco Vou pegar ele não Gosto dele não Vamo lá do outro lado Vamo lá do outro lado Tô aqui de cima lá Dá pra ver um lugarzinho bom Eita Dá pra ver um lugarzinho bom Pra fazer... Fazer um acaso, mano Como é que eu sou mal? Sou muito pro, velho Eu sou muito mal, mano Que burro, velho Deixa eu ver Será que tem jeito de matar isso com isso aqui? Acho que não Acho que não Ah, mano Se eu tivesse... Deixa eu... Eu colocar isso aqui Deixa eu ver se dá Matou, velho É o arame lá Esse bagulho eu acho tudo da hora, mano Eita Toma só um Isso aqui... Eu não preciso Deixa eu ver um lugarzinho bom, mano Ali perto da Caílha, lá Perta da Caílha, mano Eu acho Lá, ponte Lá, tá vendo aonde? Tá o pontinho ali, ó Lá perto da Caílha, mano Eu vou tentar fazer lá Mas primeiro eu preciso achar comida, velho Eu vou... No próximo vídeo que eu vou fazer Eu já... Capaz que eu vou fazer Já tá montando minha casa, beleza? Hoje eu só vou... Vou ver... O lugar de fazer minha casa, beleza? Tudo que eu fazer aqui Eu vou fazer gravando, beleza? Deixa eu lá... Eu vou desfogar ela Vou lá na cidade agora, não Nada Vai, mano, eu tô bugado Mouse bugou, louco Peraí Ah, desfogou Loucão Deixa eu ir lá... Aqui e aqui Assim... Não dá, não dá, não? Não, tem que ser perto da Caílha, velho É melhor Só achasse outro porquinho daquele que eu fiz no outro vídeo, cara O porquinho ficou bugado na árvore, velho O porquinho foi me matar certinho Minha primeira caçada, mano Eu vou deixar ele aí na descri... Descrição pra vocês verem Nossa, se eu tiver... Eita, tô sem bala Uf... Que merda Vou deixar ele na descrição aí pra vocês verem ele também Dá like lá e pá Beleza? Mano, um dia... Eu vou fazer uma... Olha lá... Nossa, a ilha tá muito longe Vou fazer por aqui, assim Perto da cidade Deixa eu ver aqui... Isso, esse aqui, ó... Aqui, pronto, acabou Pronto, acabou e pronto, acabou É isso aí, negada Eu vou ficando com o vídeo aqui Se não, o vídeo vai ficar muito grande, beleza? No próximo vídeo que eu vou fazer de Unturned Eu vou fazer... Já montando a minha casa, beleza? Eu vou fazer... O pis, esses bagulhos, assim Então, se gosta do vídeo Dá um like Inscreva-se no canal pra ajudar E compartilha o vídeo pra... Face, Twitter, Instagram, sei lá É... Batei até no WhatsApp, mano Hehehe É... É isso aí, mano É... Dá like, pronto E é isso, negada É nóis Dá like no outro vídeo que eu vou deixar aí na descrição Beleza? Vou deixar o canal designe meu aí Vocês podem se inscrever lá pra ajudar E é isso Vou ficando pro vídeo aqui E é nóis Falou Fala aí, negaduto Beleza?